Três dicas para criar uma boa aula ou exposição didática. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e neste vídeo eu vou dar três dicas, né? A gente tem um quadro aí de três dicas, uma série, um quadro, e eu dou três dicas para alguma coisa. Normalmente são três dicas voltadas à literatura, escrita, estudos, enfim, essas coisas. Eu só tenho três dicas para cada assunto? Não, tenho mais. Mas como o quadro é de três dicas, eu dou três. Depois, se necessário for, eu faço parte dois, mais três dicas sobre o mesmo tema. No último vídeo que eu fiz sobre este assunto, eu pedi para vocês me indicarem temas para este quadro. E este vídeo é uma indicação da Bruna Fontenelle, pedindo para eu dar três dicas sobre este assunto. Mas antes, como sempre, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, caso não seja inscrito, para curtir, me seguir no Instagram, o que vir do mundo, ver as opções de membros, tem o conteúdo exclusivo para membros, vídeo toda semana para quem for nível 2, vídeo esporadicamente para quem for nível 1, mas é conteúdo exclusivo sobre literatura, culturismo. Vídeos que nos ajudam a entender melhor o mundo, de uma forma ou de outra, em termos culturais. Então, bora lá. Quais são as três dicas? E são três dicas que eu uso mesmo, não é só três dicas que eu acho legal, e que quando eu lembro eu aplico. Não, meu modus operandi mesmo, quando eu tenho que, principalmente quando eu vou dar aula, né? Mas serve para aula ou exposição didática sobre algum assunto. A primeira coisa é conceituar. Vou dar uma aula sobre cultura na Idade Média. O que é cultura? Então, como era cultura? Qual o entendimento que se tinha de cultura na Idade Média? E cultura de que aspecto? Cultural, a gente está falando que cultura é um tema muito amplo. Então, de repente, a chamada é cultura na Idade Média. Aí, logo no começo, além de conceituar cultura, tem que abordar qual aspecto você vai tratar. A cultura nos mosteiros, ou tratando o aspecto artístico, tratando comportamento, tratando disso ou daquilo, enfim. Então, a primeira coisa é conceituar tema. Depois, se for o caso, como é neste de cultura, delimitar. Também delimitar o arco temporal. Neste caso, especificamente, na Idade Média, a gente está falando do século V, século XV. Então, assim, são dez séculos. Você vai tratar disso neste período todo? Dez séculos, por exemplo? Às vezes você vai tratar num período específico. Século XI, século XII. É um período bem específico da Idade Média. Então, essas coisas têm que ficar bem claras. É o quê? Conceituar, delimitar e definir. Então, assim, vamos partir disso para discorrer, para comentar, argumentar. Isso, em aula, é bom por quê? Porque a pessoa já se centra, já foca. E todas as associações que são decorrentes de uma aula, todas as associações que a gente espera que aconteçam com a aula, elas vão ser associações, pelo menos, espera-se, elas vão ser associações pontuadas por este aspecto, né? É este momento, é essa abordagem, é esse conceito. Se for uma exposição, ao fazer isso, para além dessas vontades que eu já explicitei aqui para as aulas, você já vai restringir muitas perguntas que a plateia possivelmente faria, né? Se você não especificar tão bem, muitas perguntas, muitas críticas podem surgir, simplesmente porque você não delimitou, não explicitou, não especificou. Então, perceba, além de evitar mal-entendido, também facilita a compreensão. O segundo aspecto, eu meio que toquei nele ao dar o exemplo de cultura na Idade Média. O segundo aspecto é contextualizar historicamente. Neste exemplo que eu dei, eu já pontuei como é contextualizar historicamente. Mas se a gente pensar em uma outra situação, eu tenho que contextualizar. Se eu vou falar o que eram, como eram as bibliotecas no Oriente Médio Clássico, né? Então, antes de Cristo, sei lá, Mesopotâmia. Aí eu vou ter que contextualizar. O que era a Mesopotâmia? Qual era a região? Aí você mostra no mapinha qual era a região, quais povos estavam envolvidos nessa cultura, né? Porque a Mesopotâmia, a gente tem ali vários povos vivendo naquele espaço. Assíris, Babilônia, não sei o quê. Temporalmente, né? Qual é o período que a gente considera Oriente Antigo? Mais ou menos o mesmo que a gente viu ali na Idade Média. A contextualização é bem importante. Ah, tá, mas aí eu tô falando nos dois exemplos, tanto da Idade Média quanto da Mesopotâmia, do Oriente Médio Clássico. Eu tô falando de épocas históricas longínquas aí, então é evidente que tem que caracterizar bem, contextualizar bem o período. Mas se for de um assunto contemporâneo, também tem que contextualizar. Por quê? Porque os assuntos, os temas, as definições, elas são sócio-históricas. A mesma necessidade que nos faz conceituar algo que aconteceu no passado, como era cultura na Idade Média, como era biblioteca lá na Mesopotâmia, nos incita também a contextualizar o que é uma biblioteca hoje, por exemplo. O que é cultura hoje? Hoje, no Brasil, hoje, 2022. Percebam que quando a gente fala de contextualização, a gente tá sempre falando de tempo e espaço. Às vezes é o mesmo espaço, mas momentos históricos diferentes. Então, o tempo muda. Às vezes é o mesmo tempo histórico, antiguidade. Então, eu posso falar da Mesopotâmia, eu posso falar do Egito. O espaço muda e aí a abordagem, o significado muda. Então, percebam que o contexto, percebam que o contexto, considerando tempo e espaço, está intrinsecamente ligado ao conceito, porque os conceitos são sócio-históricos, né? Eles são dinâmicos, eles mudam. Então, se a gente não pontuar bem essas coisas, a gente corre o risco de não se fazer entender. O que é comunismo hoje, por exemplo? O que é esquerda-direita hoje no Brasil? É a mesma coisa de esquerda-direita na França do século XVIII, após a Revolução Francesa? Certamente não. O conceito, às vezes, até é o mesmo, mas mudou algumas configurações. De modo que o impacto do mesmo conceito, conceito, sendo o mesmo, tem impactos e desdobramentos tudo diferente, porque o contexto é outro, o tempo é outro, o espaço é outro. E a terceira coisa é exemplificar, ilustrar, né? Como eu estou fazendo agora. Ah, é importante contextualizar. E aí eu dou exemplos. A biblioteca lá na Mesopotâmia, a cultura na Idade Média. E hoje em dia, cada vez mais, viu? Quem dá aula sabe que hoje em dia, a gente tem mais que ilustrar do que conceituar, do que tratar da teoria. Porque a dificuldade de abstração está cada vez mais difícil, né? Entre os jovens, acho que entre adultos também. Mas eu acho que o contexto histórico em que vivemos, né? O excesso de informação, o excesso de estímulo, pouca leitura aprofundada, faz com que as pessoas tenham uma dificuldade maior de abstrair as coisas. Então, tem gente que só entende desenhando mesmo, né? Parece brincadeira, mas não é. Você tem que ilustrar muito. Vários exemplos, várias ilustrações. De preferência, ilustrar com imagens mesmo, dinâmicas ou não. Estamos num contexto em que a nossa cultura é muito visual. Muito visual, mais visual do que textual. O que me faz lembrar, inclusive, é a cultura da Idade Média. A igreja começou a usar muitas imagens e menos textos. Os textos começaram a explicar a imagem. Antes, a imagem era para ilustrar o texto, de modo que tem mais texto, menos imagem. Depois, o texto começou a virar uma espécie de legenda. Só explicar a imagem, porque tinha mais imagem e menos texto. Isso era um momento em que havia muitos analfabetos, né? Não havia muitos letrados. Agora, a gente pode pensar em outro tipo de deficiência. Analfabetismo funcional. Além de esses estímulos todos que eu falei. Além do excesso de estímulo. Além do excesso de informação. Todas essas questões para a gente considerar. Então, percebam que a condição sócio-histórica importa. Importa muito, né? A gente sempre tem que ser considerada quando a gente vai ensinar, tentar explicar alguma coisa. E assim, gente. A apropriação não é garantida. A gente não tem garantia que o outro aprenda. Por mais que a gente lance mão. Todos os recursos que a gente for capaz de lançar. A aprendizagem não é garantida. A apropriação das coisas não é garantida. Nada garante. Você lança mão do máximo de recursos que você pode. Por quê? Porque se você não fizer isso, vai ser pior ainda. Quando eu falo, ah, mas não tem garantia. Então, fazer para quê? Porque se você não fizer, vai ser pior ainda. A gente tem que fazer, mas sem criar tanta expectativa de êxito 100%. Porque não depende só da gente. Depende do repertório do outro também. Então, as três dicas são essas. Essas três dicas estão totalmente imbricadas, assim, sabe? Uma tem relação direta com a outra. Então, é conceituar. É a contextualização histórica, pensando no tempo e espaço. A ilustração, de preferência, com fatos cotidianos. Com fatos que fazem parte do contexto do aluno, o contexto da plateia. Coisas que são fáceis para eles entenderem, porque tem relação direta com a realidade em que eles vivem. Então, é isso. Minhas três dicas são essas. Acho que não estou falando nenhuma novidade, mas, de todo modo, é isso. Muito obrigada. Beijos e... Tchau, tchau.